E aí galera dois noobs, bem-vindos a mais um vídeo, sua vez de Call of Duty Advanced Warpair Tô jogando aqui com um bot, pois são seis e meia da manhã e eu não achei jogo, fiquei procurando e não aparece lá no game found Não achou jogo, então eu criei uma com bot aqui só pra trazer um vídeo pra vocês que tô devendo já faz um tempo o vídeo Quem não sabe eu tô com outro canal também que é o Sombra e Callot, o link é na descrição E aqui eu vou gravar um vídeo de sniper, de um bot no caso Mas é só pra trazer o vídeo mesmo pra vocês pra não ficar sem vídeo E pra não se esquecer o jogo aí, quem não conhece ainda o novo Call of Duty Tá aqui, vou jogar de sniper Até agora eu gostei muito do jogo, porém ele não tem o respawn dele, eu achei uma bosta O único ponto negativo do jogo basicamente é o... Negócio de respawn, você tá jogando na DM, aí do nada você mata o cara O cara nasce atrás de você ou do teu lado e te mata já, tipo... Nada a ver, não tem mais igual a do BO2 ou MW3 que tinha os... a base do cara, a base de cada time Aí se você ficasse muito tempo lá, teu time dominasse muito tempo aquela área, ele invertia o respawn no caso Desse aqui não tem tanto E uma das coisas aí que eu gostei bastante até, eu não gosto de coisa futurística Mas até aqui ficou legal Que foi você dar dois pulos Ele dá um impulso aí, atrás tem um jetpack no caso E se você pula e dá um shift Pra frente, ou pro lado, você também ganha um impulso Isso é bem da hora A sniper... Eu não gostei, eu nunca consegui jogar bem de... Eita porra Nunca consegui jogar bem de sniper Ou de... No pod Essa pistola aqui é muito boa, porém... Ela é aquele negócio, é um tiro de cada vez Aí aqui se eu... Caralho, não para de surgir nego, velho Aí é... vou morrer Ou não Se você apertar aqui, você aperta um... injeta um negocinho Que ajuda a recuperar tua vida e eu fico invisível Não sei disso aqui Não sabia que tinha um negócio de ficar invisível Putz, eu não consegui atirar no cara antes Fui lento Opa, toma esse jump Vou usar o UAV aqui O tesão é esse aqui, ele mostra Onde que tá os caras aqui atrás Vamos Eita porra, errei o tiro Eita Giovanna Nossa mano Eita, acabou Era só 50 kills Bom, é só que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiver bastante curtir e comentário Pra trazer mais vídeos pra vocês aí No Dois Noobs Comentem embaixo o que achou do vídeo E se querem mais vídeos aí Durante a semana aí Dia assim, dia não Comentem aí Que daí eu começo a postar vídeo dia assim, dia não Espero aí contar com todos vocês Clique em curtir, comenta, favorita Se inscreve no canal se não é inscrito E é nóis Fui Tchau Tchau Tchau